De José Carlos Ari dos Santos, o poema original. Original é o poeta que se origina a si mesmo, que numa sílaba é seta, noutra pasmo ou cataclismo, o que se atira ao poema como se fosse ao abismo e faz um filho às palavras na cama do romantismo. Original é o poeta, capaz de escrever em sismo. Original é o poeta de origem clara e comum, que sendo de toda parte não é de lugar algum, o que gera a própria arte na força de ser só um, por todos a quem a sorte faz devorar em jejum. Original é o poeta, que de todos for só um. Original é o poeta, expulso do paraíso por saber compreender o que é o choro e o riso. Aquele que desce a rua, bebe copos, quebra nozes e ferra em quem tem juízo versus brancos e ferozes. Original é o poeta, que é gato de sete vozes. Original é o poeta, que chega ao despudor de escrever todos os dias como se fizesse amor. Esse que despe a poesia como se fosse mulher e nela emprenha a alegria de ser um homem qualquer.